Agora que tenho 39 anos, eu formulei o seguinte modelo. O cérebro é constituído de uma série de arquivos, de impressões, emoções e memórias. A consciência passa de uns para outros como uma corrente elétrica. As conexões assim feitas são os nossos pensamentos, penso eu. Distingo três tipos de pensamento. As observações, percepções, conexões, associações e conclusões ou deduções. Por exemplo, observação e percepção. Está fazendo sol ou está a noite, está chovendo. As conexões, associações. O sol, calor, a chuva, refrescou, anoiteceu ou dependendo, está frio, frio ou congelante. A conclusão, hoje se está fazendo sol, vou usar o bermudo, uma roupa mais leve, uma camiseta cavada. Todas essas conexões, pensamentos acontecem mais ou menos ao mesmo tempo em diferentes níveis, desconscientes e subconscientemente, a nossa mente, o nosso cérebro. E quando a corrente passa por um arquivo, ela altera um pouquinho. Então, vamos anotar aqui, passei por aqui. O bom modelo não acha, mas será que é exato? Permita-se me apresentar ali. Este é o Iri, meu marido, ele também é quadrinista e ele coloreou este livro. Este livro aqui. Interessante filosofia em quadrinhos para principiantes. Hasta la vista, vivos e até a próxima.